Música O Rua de Compras na Vila Santa Cecília agora já é realidade. Dia 10 de setembro, das 8 às 18 horas, a Vila Santa Cecília vai se transformar no maior shopping a céu aberto da região. E hoje está acontecendo aqui na biblioteca a reunião com todos os lojistas e feirantes. E vamos conversar com eles para poder saber o que esperam dessa nova realidade domingo, dia 10 de setembro, das 8 às 18 horas. A expectativa é muito grande, foi muita... batalhamos muito para chegar a essa conclusão, mas graças a Deus aparentemente vai dar tudo certo. E o principal objetivo é satisfazer a parte dos comerciantes, tanto feirantes quanto os lojistas, mas o principal objetivo mesmo é estar atendendo o público, estar oferecendo uma atividade diferenciada para ele, que é o que mais merece e que está precisando atualmente é o nosso público. Eu vejo um evento assim maravilhoso para a cidade, é um experimento novo, né? E o empenho de todos da feira faz com que a gente tenha sucesso nesse evento. A expectativa é de 120 mil pessoas. A organização por parte do feirante, ela veio de forma árdua, todo desempenhado para que o evento tenha sucesso como os demais, ou seja até melhor que os demais em função de que a vila é o coração de Volta Redonda. Eu achei excelente esse trabalho da prefeitura em conjunto com os lojistas daqui da vila e também em conjunto com a feira. Eu creio e acredito que vai ser grande negócio, momento, eu acho que é um momento que a gente, às vezes a gente aguarda tanto, às vezes um final de ano, um dezembro que vem por aí, de repente isso vai chegar mais rápido para a gente, um dia que a gente não está esperando. Eu entendo que isso aí vai ser excelente para todos os comerciantes, vai ser uma novidade. Volta Redonda precisa de novidade. Mais um Rua de Compras. Hoje é a última reunião com feirantes e lojistas. O que foi mais difícil nessa quarta Rua de Compras? Eu acho, Carlos, o formato dela. A Vila Santa Cecília é o coração de Volta Redonda. A gente costuma dizer dessa forma. Não é o bairro centro, porque existe já o bairro centro, mas é o coração. E aqui a gente está fechando, diferente de todos os outros Rua de Compras, três ruas. As duas ruas 14 e a rua 16. Isso faz com que a logística fique diferente. Além de fechar essas duas, essas três ruas, nós também estamos fechando a Praça Brasil. Então a área é muito diferente de todos os outros Rua de Compras. A participação dos feirantes foi sensacional. Eles aceitaram fazer um modelo diferenciado, em que a feira, esse patrimônio cultural da cidade, abraça a Praça Brasil. Eles seguem pela Rua 14. É lindo isso. E abraça a Praça Brasil como um grande comércio ao ar livre. Que são os feirantes. São aguerridos. Acordam às duas da manhã, chegam aqui às quatro da manhã e começam a montagem para a feira às seis da manhã estar funcionando. O Rua de Compras vai funcionar a partir das oito horas da manhã, mas a feira já começa às seis. Então esse é o grande desafio. Integrar a feira, isso foi o mais difícil. E foi muito difícil nas várias reuniões que fizemos com os feirantes. Porque um queria estar aqui e o outro queria estar lá. E num consenso, num objetivo de fazer com que o evento tivesse sucesso, nós conseguimos fazer com que um novo formato, usando apenas o canteiro central, fosse o melhor formato. O setor de hortifrute e utilidades fica na ponta da biblioteca até o escritório central. E do Cine 9 de Abril até a Praça Brasil, o setor de vestuário e calçados. Então isso é muito bacana e também permite que os lojistas agora tenham as suas frentes de lojas livres. Porque já que eles usam o canteiro central, as frentes estão livres. Dando mais de oito metros de frente para os consumidores poderem visualizar as lojas, as barracas dos feirantes. E ter praças de alimentação, eventos culturais, eventos artísticos e esportivos que vão estar acontecendo. E brinquedos para todo mundo. Isso é muito bacana e eu estou muito orgulhoso de fazer parte da organização do Rua de Compras. E fazer esse formato junto com as entidades e a prefeitura. A ideia foi muito boa, o desafio é muito grande. A nossa expectativa é entre 100 e 120 mil pessoas nesse local. A gente está esperando logo chegar o dia para poder ter a coroação de grande sucesso. Nós ouvimos os feirantes. Vamos ouvir agora os lojistas. Qual é a sua ideia sobre o que vai acontecer aqui no dia 10? Bem, a minha ideia é que nós vamos ter um Rua de Compras que vai ser uma loucura de gente aqui. Porque normalmente domingo nós temos um movimento grande por causa da feira. Imagina com todas as lojas abertas, com as promoções, diversões que nós vamos fazer. Vai ser um dia em que você vai ter muita alegria das diversões. Venha com a família e vai vender muito. Santa Cecília é o coração do comércio de Volta Redonda, não desmereçamos outros lugares. Eu acho que é uma grande ideia e isso tem um benefício social muito forte. Você une as pessoas, é lazer, é entretenimento, é compra. É uma coisa que Volta Redonda precisava ter. E felizmente o prefeito, junto com o secretário, José Lito, está fazendo um belo trabalho. Eu acho que Volta Redonda vai se dar muito bem aí, porque as coisas estão sendo feitas devagar, mas consistente e isso é importante. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti